Bom, a DLC do Mario Kart 8 acabou de chegar pra gente e trazendo novas copas e 8 novas telas. Então por que a gente não pode fazer uma comparação ali dessas telas com as telas antigas e até mesmo de onde elas vieram? Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai fazer um comparativo de telas aí, como é que era antes e como é que ficou agora no Mario Kart 8 delantes. Então bora lá começar esse vídeo? Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos lá, sem enrolação. A gente tem diversas novas copas, mas inicialmente 8 novas pistas foram liberadas nessas duas primeiras copas aqui, que é a Taça Turbo Dourada e a Taça Gato da Sorte. Bom, a gente tem aqui as telas Avenida de Paris, Circuito do Toad, Monte Achocolatado e Centro Comercial Coco. Já na Copa Gato da Sorte, a gente tem Velocidade em Tóquio, Polinas de Cogumelo, Jardim Celeste e uma tela nova. Essa daqui não tem nem como a gente comparar, que é a Mansão Ninja. Então vamos lá fazer esse comparativo e bora lá! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?